Música Infinitas possibilidades, muita coisa para ver, experimentar, sentir. Dias mais longos, semanas mais curtas. Dinheiro é bom, mas sem tempo não é nada. Amigos por perto, isso é sucesso. Felicidade, uma mistura de sentimentos e conquistas. Pensar em tudo isso é ótimo, mas ficou ainda melhor agora que a Leduca criou um espaço para quem quer viver estes sentimentos todos os dias. Gap Mixed Use Música A Taquara sempre foi um polo comercial e industrial da região de Jacarepaguá, abrigando grandes marcas de diversos setores. Hoje, por ser essencial no plano da Cidade Olímpica, vem recebendo investimentos urbanísticos que vão facilitar ainda mais a locomoção dos moradores para outras regiões da cidade. O bairro possui diversas atividades referenciais em toda a região. Bancos, universidades, colégios, centros comerciais e supermercados que montam uma estrutura sólida de conveniência e serviços. Sem contar em todo o entretenimento e lazer que a região oferece. Agora, para deixar a Taquara ainda mais completa, o Gap Mixed Use chega para consolidar o bairro como um dos mais completos da cidade. O conceito Mixed Use reúne trabalho e moradia em um mesmo ambiente. A chave perfeita para aliar bem-estar e conforto à sua vida profissional. Lifetower Viva em um residencial completo e sofisticado, ao lado de toda a conveniência necessária para uma vida repleta de qualidade e bem-estar. Um lazer exclusivo na cobertura, perfeito para você curtir quando quiser. Salão de festas com possibilidade de integração com o espaço gourmet e salão de jogos. Salão de jogos Salão de jogos Academia Spa com sauna e hidromassagem Espaço gourmet Piscina Espaço multiuso Lavanderia lounge no subsolo Worktower Toda estrutura indispensável para um ambiente de trabalho confortável e eficiente. Música Sala de espera compartilhada Um espaço reservado para seus clientes, tornando cada espera uma experiência agradável. Sala multiuso Com opção para três salas de reunião independentes ou auditórios. Lobby Foyer Área de lazer independente na cobertura Cyber Café Praça Lounge Gazebo Zen Academia Gap A mistura que faltava No centro da taquara Música Gap É Guписa Gap A mistura que faltava Gap 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 Obrigado.